Olá meus amores, eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu tô muito muito empolgada porque eu vim trazer pra vocês algo que vocês sempre me pedem, que é a receitinha caseira para o crescimento capilar. Então hoje eu vim aqui apresentar pra vocês o óleo bomba de Alecrim. Se você gosta de receitinha caseira para o crescimento capilar e receitinha que além de estimular muito o crescimento, ainda tem várias propriedades para os cabelos, continua comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar o passo a passo desse óleo, vou te mostrar como conservar para que serve todos os benefícios, quanto tempo dura e tudo mais. Então fica comigo até o final, assiste sem pular esse vídeo pra você não perder nada e sair daqui entendendo tudo sobre o óleo bomba de Alecrim. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários qual é o seu produto caseiro preferido. Aquele produto que você não fica sem, que você quer usar em todos os seus tratamentos. Me conta aqui que eu quero muito saber e a minha resposta vai ser o primeiro comentário fixado nesse vídeo. É novo ou nova por aqui? Seja muito bem-vindo a nossa família TF Martins. Já se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra você sempre ser avisado dos vídeos novos, porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então já se inscreve pra não perder nada e vem comigo acompanhar o passo a passo desse produtinho maravilhoso pro cabelo. Pra fazer o nosso óleo poderoso de Alecrim, eu vou estar usando esse pacotinho de Alecrim aqui que eu comprei no supermercado. Ele contém 10 gramas e eu paguei R$1,99. Mas se você não tiver o Alecrim assim, você pode muito bem estar usando o Alecrim fresco, tá bom? É até melhor. Pra montar o nosso óleo, você vai precisar de um recipiente da sua escolha. Eu vou estar usando esse daqui que é um potinho de vidro que eu gosto bastante, tá? Mas se você não tiver um potinho de vidro, você pode estar usando um potinho de plástico, desde que ele tampe muito bem. Vou colocar aqui toda a nossa embalagem de Alecrim. O próximo passo é estar usando o óleo de rícino. O óleo de rícino você encontra em qualquer farmácia. Esse daqui eu paguei R$6,00 e ele contém 100ml aqui dentro. Vou estar colocando duas colheres dessa grandinha aqui de óleo de rícino. Se você não tiver uma colher grande assim, você pode estar colocando quatro colheres da colher normal, tá? A gente vai precisar também do óleo de coco. Eu estou usando esse daqui da Copra, que é um óleo maravilhoso, gente. Super recomendo. Vou estar colocando cinco colheres do óleo de coco. Prestem atenção que eu estou usando essa colher grande. Então, se você não tiver uma colher grande como a minha, você pode colocar dez colheres da colher de tamanho normal, tá bom? Dez colheres da colher pequena. Se você tiver uma colher do tamanho da minha, você coloca apenas cinco, assim como eu fiz. Agora eu vou deixar o nosso óleo bomba de alecrim descansar por dez dias em um local escuro, tá? Depois eu volto pra mostrar pra vocês o passo seguinte. Se você achar dificuldade em encontrar um local escuro, você pode deixar dentro do seu guarda-roupa ou dentro de uma caixinha de sapato embaixo da sua cama. Existem várias formas de usar o óleo de alecrim. Eu gosto de usar pra fazer umectação, tá bom? Principalmente passando no couro cabeludo pra estimular o crescimento capilar e também pra tratar a caspa, caso você tenha, a ceborréia, tá bom? Tudo isso. Então, eu gosto bastante de fazer umectação passando principalmente no couro cabeludo e no comprimento do cabelo. E aí é só você fazer aquela massagem esperta e tá tudo certo. E não perca o vídeo de amanhã porque amanhã eu vou postar aqui no canal uma super umectação usando o óleo de alecrim e vou mostrar tudinho como que eu faço, tá bom? E como que eu faço também para retirar a umectação do cabelo que eu sei que vocês têm muita dúvida sobre isso. Então, não perca o vídeo de amanhã porque ele tá bem completinho. Agora que você já viu o passo a passo do óleo bomba de alecrim, eu vou te explicar tudo, tudo, tudo sobre ele, começando pelos benefícios desse produtinho incrível aqui. Vou aposentar o nosso óleo de alecrim bem aqui, ó, num lugar especial, do lado da nossa plaquinha de 100K. E agora sim, vamos aos benefícios do óleo bomba de alecrim. O alecrim, ele é maravilhoso pro cabelo, gente. Tem várias formas de usar em tônico, em chás para os cabelos, em receitinhas e tudo mais. Inclusive, em óleo caseiro. E olha só, deixarei aqui embaixo no box de informações todas as receitinhas que já tem aqui no canal usando o alecrim. O alecrim, ele é antioxidante, limpa profundamente o couro cabeludo, estimula o crescimento capilar, que é tudo que a gente ama de paixão. Combate a caspa, os fungos e as bactérias do couro cabeludo. Então, se você sofre com caspa, com seborréia, com fungos no seu couro cabeludo, o alecrim é ótimo pra te ajudar a tratar esse problema. E olha só, o alecrim também ajuda a combater a queda. Então, presta atenção, só nesses benefícios você já pode perceber que é um óleo poderosíssimo pro cabelo. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas onde é que eu posso conservar esse óleo pra ele não estragar? Então, você pode estar conservando o seu óleo em local fresco, arejado, não precisa ficar dentro de geladeira, dentro de armário, trancado no escuro, nada disso, tá? Depois de prontinho, de todas as etapas dele prontinhas, você pode guardar em um local arejado, aí no cantinho que você quiser. O meu fica aqui, ó, na minha estante, que ela é toda aberta assim, então não tem problema. O próximo vídeo aqui do canal vai ser usando o óleo de alecrim pra fazer uma super humectação turbinada, tá bom? Então, já se inscreve aqui embaixo pra você não perder o próximo vídeo, porque ele tá babado. Eu vou te explicar direitinho como que eu faço pra usar o óleo de alecrim no meu cabelo, tá bom? E se você quiser saber as formas de usar, eu vou te falar agora. Você pode estar usando o óleo bomba de alecrim como humectante, tá? Você pode usar ele pra humectar o seu cabelo, pra tratar os seus fios aí, fazendo humectação diurna ou humectação noturna também. Você também pode estar usando nas suas receitinhas de nutrição, porque ele é um componente nutritivo maravilhoso, porque ele é um óleo bomba, né? Então, se você incrementar ele aí nas suas receitinhas de nutrição, vai ser só sucesso. Você também pode usar diretamente no seu couro cabeludo, fazendo aquela massagem maravilhosa pra estimular o crescimento capilar, pra tratar a queda, pra tratar a caspa, seborréia, fungos e tudo mais, tá bom? Então, ó, aplicar diretamente no couro cabeludo é incrível pro seu cabelo. E quanto tempo dura esse óleo, Thaís? Esse óleo, ele dura até acabar, gente, tá? Não tem uma durabilidade. O meu tá aqui, ó, há um mês e uma semana que eu fiz pra deixar testando pra vocês mesmo, pra saber o quanto que ele iria durar. Então, já tem um mês e uma semana que o meu óleo tá aqui perfeitinho e ele não estragou. Então, ele vai durar aí até acabar, beleza? Ah, e se você tiver na dúvida se você precisa fazer no recipiente de vidro, não precisa, tá? Você pode muito bem fazer no recipiente de plástico também, desde que ele esteja bem limpinho e contenha tampa pra ficar bem conservado. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica, que vocês tenham aprendido como fazer o seu óleo bomba aí na sua casa pra deixar o seu cabelo maravilhoso e estimular o crescimento capilar, que é tudo que a gente ama, ó. Vocês sempre me perguntam o tamanho do meu cabelo e o meu cabelo, ele cresce sim, tá, gente? Se ele cresce muito, o problema é que ele encolhe gritantemente, como todo mundo que me acompanha já sabe. Se você gostou muito desse vídeo, compartilha ele com alguma amiga sua, aquela amiga que precisa saber como fazer esse óleo poderoso pro cabelo. Então, compartilha que essa dica vai ajudar demais. Me segue lá no Instagram, eu sou a arroba TF Martins com dois S no final e por lá eu tô sempre postando conteúdos que eu não posto aqui no canal, tá? E tudo que é novidade que eu tô fazendo no cabelo e que eu tô aprontando, sai primeiro lá nos stories no Instagram. Então, corre me seguir, vai estar passando aqui na tela pra vocês. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo de receitinha para o crescimento capilar. Tem receitinha caseira, tem vídeo de óleos bombas, tem vídeo de tônicos bomba. Então, clica aqui pra você conferir todas as dicas especiais que eu preparei pra vocês. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!